E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no descesso hoje a 10 c2 tanto é aquilo é matador de tanque pessoal é durante todo esse mês opa durante todo esse mês essa semana eu tô postando vídeos do a 10 aqueles armamento que vocês mais usam né então tô usando tanto aquilo é dois é eu estou naquela fase do missus AGM-65 AGM-65 eu fiz um vídeo anterior se não falha a memória foi com AGM-65L AGM-65L ou seja com travamento a laser eu usei o meu pod de rastreamento e de câmeras e consegui acertar o alvo com com laser né mas mas só ver um negócio aqui esse missus aqui então não tem nenhuma informação dele aqui então o que eu fiz criei uma missão pera aí cadê ela eu criei uma missão eu acho que essa aqui e tem um JTAC aqui que é esse indivíduo aqui ele tá travando ele vai lançar o laser para nós a configuração dele é esse aqui o EPLRS vai ser o standby day ele é imortal ele está invisível a frequência do rádio é 30 FM então ele é aquele default lá do do rádio do a 10 ele está proibido dos armamento eu pedi ele para o nome do alvo é alvo ele vai estar visível para travar o airpone é arma guiada ele vai designar com laser e vamos ver se o laser tá dentro do alcance tá o laser tá dentro do alcance então é ele que vai lançar o laser lá no e no alvo aí você pergunta qual é a vantagem de fazer isso não sei parceiro eu resolvi fazer mudar aqui já que esse armamento quase vocês não vão usar mesmo aí que que eu fiz fazer isso eu coloquei dois AGM é ou L como é aqui tá especificado né e tirei o pode é vou tirar o pode de câmera aí como é que você vai travar haha é isso aí que eu vou mostrar para vocês como é que você vai travar o alvo como é que você vai enxergar não vou parceiro quem vai fazer tudo é o JTAC é ele que vai trabalhar eu só vou lançar o meu sensor para lá que vai ser o que ele vai criar escrever acompanha vocês vocês vão entender quando eu carregar a missão let's fly vamos voar vamos voar a beleza só configurar os negócios rapidinho aqui o opa o que sai que sai aqui esse é meu em ponte nenhum deles vai ficar lá no JTAC o JTAC esse x aqui se você vai olhar com o sensor da cabeça a ele aqui ó mas bora lá aqui ó tô sem o pódio ahá como é que não fazer se vira piloto o mecânico esqueceu de colocar é mecânico deixa o pessoal eu souber que você tá chamando os cara de apoio de terra de mecânico peraí vamos usar o rádio como eu falei isso aqui aquela frequência 30 é o default aqui do rádio vamos ver que o JTAC tem para nós aí ele tá aqui ó x-men que vão colocar 30 x-men 1 1 this is infield 1 1 1 1 e 10 bravo mike 3 5 5 0 observa aqui que ele tá falando que tem mil e cento e cinquenta de cartucho esse gun esse gun aqui eu não sei que que é lá na configuração eu coloquei guiado ou seja armamento guiado só quando ele termina a mensagem aqui ele não fala que é o agm 65 vamos bora lá só para constar no relatório realmente não tá falando que tem uma veríquia ele não é estranho mas nós vamos ver ele assim mesmo o alô é por isso que ele tá desabilitado lá não tem informação nenhuma mesmo assim eu vou usar e vou ver que que vai dar aqui ah é ó o alvo esse aqui é o JTAC é agora que ele devia falar qual armamento que eu vou usar você quer ver aí use e engoliu a língua é JTAC já vi que ele não vai responder se eu acertar o alvo geralmente quando acontece assim porque a coisa tá feia mas vamos ver se pelo menos ele lança o laser lá pro alvo ele tá aqui a minha direita ó ah pelo menos o estambar daí tá funcionando né beleza vamos colocar o sensor lá perto do triângulozinho vermelho vamos dar um TMS outro zoom vamos subir o sensor na cruzinha outro zoom não dá mais não coloca em cima lembre-se bem eu tô sem o pod então não tem câmera aqui não aí como é que você vai fazer vamos colocar o bolinho aqui ó vamos colocar o bolinho aqui ó beleza faz o seguinte coloca o HUD em SOI e dá um TMS UP que o sensor vai lá pra essa posição aqui ó você quer ver? na verdade já tá já foi pra lá é porque eu tô sem a câmera aqui então não dá pra vocês verem a ideia era essa trabalhar sem recurso olha lá olha lá copiou? é só você não mexer ali que o sensor não sai dali agora vamos fazer o seguinte vamos selecionar o armamento vamos voltar pra tela observe que o Maverick tá aqui né só que eu quero essa tela aberta vou dar uma dica pra vocês vamos colocar o Maverick na tela de cá aperta essa teca até aparecer essa aqui ó o Maverick aqui seleciona ele escolhe essa teca pra ser substituída aí é o Maverick de cá senhores vamos colocar essa tela em SOI vamos dar outro TMS pro retículo do Maverick ir lá pra área do terreno beleza? vamos continuar com o rádio vamos ver o que vai dar isso lembre-se bem é o JTAC que tá lançando o laser assim que a gente disparar o armamento você vira as costas eu acho que o A10A que ainda trabalhava assim sem o pod não, sem o pod todo mundo sabe eu não lembro como travava o Maverick vou falar pra ele aqui spot vou falar pra ele que tô indo lembre-se bem não tô vendo nada vamos só confirmar Beleza assim que o o Maverick tiver dentro da área de tiro você atira ou seja caixinha branca e outras pra lá pode atirar falei pra ele ligar o laser ele já ligou tanto é que o álbum tá sendo rastreado falei pra ele que tô indo pedi pra ele confirmar tá tudo ok agora só atirar a ideia é que ele responda se não responder não tem problema não vou atirar com 6 se bem que eu posso tirar qualquer estante aqui já tá dentro da área de tiro lá vai Maverick AGM L foi vamos dar as costas pronto esquece é um Maverick guiado a laser pessoal quem tá travando o laser é o JTAC olha lá provavelmente tem cara que tá indo a ideia é que o JTAC respondesse mas eu fiz uma prévia aqui ele ficou calado mas se tem fumaça ali no terreno é porque tem defunto olha lá olha os dedos duros do DCS aqui olha lá a fumacinha é alvo destruído só que ele não falou nada agora eu não sei se o problema deu pra pegar é pessoal deixa eu sair aqui peraí esse é o último vídeo dos Maverick mesmo peraí só salvar isso aqui deixa eu conferir isso aqui aqui ó guiado laser eu não sei porquê ele ficou calado pode ser por causa desse aqui ó enciclopédia não tem nenhuma informação do AGM 65L ou E deixa eu ver se tem E aqui ah é tem só que o lá lá no A10 é tem L tem E informação do L não tem nada estranho essa carga aqui é bem grandinha deixa eu voltar lá abre-te César peraí AGM Maverick E2 barra L bom ele é o L vocês tem que decidir o que vocês querem peraí deixa eu selecionar aqui aqui ó é um E2 barra L faça-me uma ideia que nome esquisito é esse mas deu pra pegar aí né pessoal a ideia era isso mostrar o lançamento do AGM 65L usando o JTAC só que ele não confirmou que o álbum foi destruído não sei porquê eu devo ter configurado alguma coisa errada aí mas você viu que o lançamento anterior eu não usei o JTAC mais acertei o alvo aqui beleza acertei o alvo e o JTAC ficou calado coisa do DCS que negócio aceita que dói menos não queima neurônio querendo saber sobre isso não mas se você pegar uma missão pode se preparar que você vai ter essa surpresa se você tiver usando o Maverick L ou E e não tiver o pod e o JTAC estiver na área não sei o que vai acontecer não esquece de assinar o canal não esquece dá o joinha e principalmente não esquece de compartilhar o vídeo pessoal lembre-se bem toda semana todo mês de agora tem vídeo do A10 valeu fui